Vocês agora, tipo, na East, como é que vocês estão organizando? Agora, a East é que complica, né? Eu estive aqui, antes de começarmos, estava a ver com o William também, mas eu estou muito indeciso aqui no East, quem, eu acho que o meu top 3 no East não muda. Eu não tenho ainda bem a certeza quem é que vai, quem é que não vai ficar em primeiro ou segundo, mas em primeiro eu tenho os Bucks, em segundo os Sixers, em terceiro os Boston. Agora, o único que eu estou acima e o Ife é os Boston, porque por causa dessa cena toda do treinador e não sei o que, mas eu acho que eles ainda vão ser bons, não tão bons como os Bucks e os Sixers, porque eu acho que essas duas equipas vão ser melhores defensivamente, eu acho. Se bem que os Boston no ano passado eram muito bons também. Mas pronto, acho que esse meu top 3 não muda, essas são as três primeiras equipas. E agora, os três a seguir é que eu tenho Brooklyn, Cleveland e Miami. Eu acho que Brooklyn, tendo o Kyrie full time, o KD e o Ben Simmons, epá, vai dar para ganhar jogos na regular season. Nem só já com o KD, eles já estavam a ganhar boi de jogos no ano passado, o KD e Harden. Por isso acho que eles devem estar fine, só assim. Não tão bons, porque eles não têm tão boa defesa como as outras três equipas acima, mas já. Os Cavs, eu acho que o ano passado os Cavs já foram muito bons. E eles arranjaram o maior problema que eles tinham, que era a criação ofensiva quando o Garland não estava. E acho que eles arranjaram isso também. Acho que o Ricky Rubio voltou também, né? Então é assim um bom base para o banco, para quando o Garland tem que descansar. E assim dá para misturar um bocado os minutos do Garland com o Rubio, com o Mitchell e depois o Rubio com o Garland. E sai bem. E defensivamente eles são muito bons, porque tem os dois bigs, que é o Mobley e o Allen. Então, e o bom do Mobley é que ao contrário do Townsend, que era o que estávamos a falar antes, eu acho que o Mobley consegue defender bem no perímetro. E consegue correr atrás desses shooters e tal. E é pá, acho que se calhar vão sofrer um bocado de falta de spacing ofensivamente, mas é pá, vamos ver. Eu estou confiante nos Cleveland, acho que essa trade do Mitchell foi muito boa para eles. Depois tem os Miami, porque eu acho que os Miami correm muito risco de lesões. Perderam o P.J. Tucker. Não sei, eles adicionaram assim alguém grande. Não, os Miami quase não mexeram na equipa. E o Buster Buster costuma ter lesões, né? E na regular season ele é um bocado do hit or miss. Kyle Lowry também deve ter lesões. E Hero, acho que vai ser bom essa época. Mas de resto assim, Bam, eu acho que não é um jogador. Ele é bom jogador, mas que não vai influenciar assim tanto, tanto, tanto. O Bermora te dá 20, 10, 6, como pode te dar 7, 10, 7. É. Uma escolha acima do Lucas. E pronto. Meu cara já caiu o dedo. Meu cara já caiu o dedo. Meu cara já caiu o dedo. Vamos discordar em algumas cenas por isso. Digam-lá o que é que acha. Puseste o Sixers? Estão em top 3. Estão no top 3. Ah, ok. Então, este era Back Sixers e o que? Back Sixers. Celtics. Sixers. Yeah. Acho que Sixers... Não sei porque é um grande do Valda Dugan que é o number one. Eu também. Eu não duvido desse. Eu vejo que os Sixers vão voltar. Yeah, we all know que os Sixers não passam na 2ª round. Yeah, é isso que sim. Eu acho que isso vai acontecer. Acho que os Celtics... I think they're gonna be top 4. Eu não sei porque eu também estou com o sentimento que o Nets vão estar no top 3. Esse ano. Já vou... Acho que, para mim, ia ser Sixers, Backs, Nets, Celtics, depois... Acho que o Miami Heat é a põe sexto. Quinto é... Acho que eu tenho aqui o nome da equipe. Estou sempre a me mandar. Deixa eu ver de novo. Ah, os Cavs, já. Cavs, depois Heat. Então, tens a começar debaixo o Heat, Cavs, em quarto, Nets? Celtics. Celtics. Ok. E Backs, Sixers? Assim... Eu não concordo muito. Tu continuas a pôr os Cavs no top 6? Eu não vejo Cavs como uma equipa que fica no sexto lugar. Eu puse em quinto. Mas já, fala então. Eu não concordo muito, porque, independentemente de tudo, a juventude, por vezes, trama. Trama e nós temos visto isso. E um dos motivos pelo qual os Cavs, no ano passado, não foi. Não foi só pelo facto do que o André disse, e disse muito bem, da criação ofensiva. Mas também pelo facto de serem muito inexperientes, serem muito jovens. E, por vezes, a falta de experiência em campo é vista. E, pá, eu continuo a dizer, o Donovan Mitchell não é aquele jogador que nós pensamos que, sob pressão, irá resolver tantos jogos conforme pode-se vir aqui a pensar. Nós já tivemos 10 jogos nos Utah, onde se dependeu um bocadinho do Donovan Mitchell. E o Donovan Mitchell... Mas, então... O que eu quero dizer com isso é que... Eu acho que nós estamos a pôr os Cavaliers por causa da trade muito alta. Acho que os Cavaliers continuam a ser uma equipa de sétimo lugar. Talvez. O ano passado... O que me faz não concordar com isso é que, no ano passado, eles já estavam tipo top 4 ou qualquer coisa. Até o... Acho que foi o Mobley ou foi o Garland que se imaginou. Um dos dois. E aí é que eles começaram a cair porque não tinham... Ou foi o Arlen? O Garland também se imaginou. O Arlen partiu a mão. E depois... Foi uma cena assim. Depois o Mobley... Porque eles estavam muito bem. E depois, na segunda parte da season, começaram a cair porque estavam sem upside. Mas, é. Mas isso é... Assim, eu vou continuar a dizer. Eles não têm, para mim, um melhor conjunto. O ano passado, eu estava em sétimo, né? E perdendo dois jogos no play-in. E eles perdendo no play-in. É isso que eu estou a dizer. Sim, dois jogos. Exato. Eu não considero que eles sejam uma equipa de top 6. Agora, sétimo, oitavo lugar... Já, ok. Pode ser. O que eu acho... O que você disse? I don't see that. I don't see that. Eu não vejo isso porque eu acredito que os Toronto Raptors ainda têm... Então, o teu top 6, Willian. Ainda tem um melhor conjunto que eles. Por quê? Os Toronto Raptors, apesar de serem uma equipa onde não tem uma estrela, tem um melhor conjunto. E o fator da cultura defensiva, até presente naquela equipa, ajuda bastante a ganhar os jogos. Mas, como eu já disse e volto a dizer, eu ainda acredito que o Shea, no final desta época, é um jogador dos Toronto Raptors. Acredito que, eventualmente, vai parar. Eu acredito que os Raptors vão se movimentar à volta do deadline para garantir o Shea. Eu acredito que o Shea esse ano deve ser trocado nos OKC. Não vejo o Shea crescer. Eu só penso em length. Não, eu... Em length? Sim. Se não é mais um point, ela quer que é 6-6 ou 6-6. Não, mas não. Vai adicionar um point guard. Faz falta a equipa. Tu tens o Siakam. Tens o Scottie Bonds. Tens o Gianna Noby. São três forwards que são extremamente bons. O Siakam... A Shea não é canadien. Canadian Hero. Hometown Hero. Então, eu acredito que sim. É pá, eu tenho, no meu primeiro lugar, os Sixers. Eu acho que os Sixers esse ano, principalmente em casa, vão ser muito difíceis de ser ganho. Em segundo lugar, eu tenho os Bucks. Porque os Bucks are Bucks. Em terceiro lugar, eu tenho os... Em terceiro lugar, eu tenho os Miami Heat. Porque os Miami Heat, independentemente de que são uma boa regular season team. Elas fazem muito boas épocas populares. E depois, em quarto lugar, ainda mesmo assim, tem os Nets. Por que que eu tenho os Nets? Porque os Nets, ao adicionarem o Ben Simmons e o Royce O'Neal, estão a adicionar cultura defensiva na equipe. Ação do Sandy. É pá, pronto. Ele tem bifes com ele, mas já. Tem cultura defensiva. E eu acho que o Royce O'Neal e o Ben Simmons vão trazer aquilo que os Nets têm faltado nos últimos tempos. Depois, em quinto lugar, eu tenho... Eu tenho os... Qual era o... Eu tinha dito... O quinto lugar é... Desculpa, se calhar este é o tempo que está a faltar. O Raptors em... É, não. O Raptors eu tinha em sexto. E em quinto, eu tinha os... O Celtics? Os Celtics, já. Os Celtics em quinto. O Celtics em quinto. O Raptors em sexto. Sétimo. Depois aí, em sétimo e play-ins, e depois aí podemos discutir. Não, mas já. No princípio, era assim com o tempo. Porque eu acredito que os Raptors têm um melhor conjunto e, por estarem já juntos há bastante tempo, têm mais experiência e sabem o que é preciso. E a... O Raptors, esse ano... O ano passado, acabei em que lugar? Em quinto, sexto. O Raptors... É, eles perderam com os Celtics, não é? É, eles perderam com os Celtics. Mas... Sim, eles não acabaram o tempo em... Ah, já não me lembro. Os Raptors não foram post-play-ins? Yeah, depois não. Não, eles foram sim. Não foram. Não foram, não foram. Não foram. Os Raptors, no final, estavam chatos. Isso que eu estou a dizer, tipo... O People esquece muito que os Raptors, quando é uma equipa muito unida. E eu estou a dizer, o Zai, ou o Jai, ou sei lá o nome dele. O Magiri. Ele quase, de certeza, vai fazer uma trade. Uma big trade no deadline. O Zai, ou o Shai, vai acabar por ser... Eu sempre sei o Zai ou o Shai. O Zai, ou o Shai, vai acabar por ser jogador dos Toronto Raptors. Nossa, good shot. Eu não discordo. Mas, Sandy, eu quero ouvir também do Top 6. Quero reclamar com o de Williams. Ele não tem os Nets. Ele não tem os Nets. Quero acertado. Vai para os Nicks. Homegrown. Homegrown. Hater. Acho que ficariam surpresos depois de ouvirem. Mas o meu Top 6 está parecido com o do William. Tirando uma coisa ou outra. Em primeiro, tem os Sixers. Em segundo, tem os Miami. Terceiro, o Bucks. Em quarto, tem o Cleveland. Em quinto, tem o Boston. Acho que a perda do treinador vai... É uma coisa que eu acho que vai lhes afetar. E em termos da equipa, está praticamente a mesma. Mas eu acho que isso do treinador é uma coisa que é muito importante. Principalmente com o que se viu. Com a mudança que ele trouxe de um ano para o outro. E em sexto, eu tenho o Chicago. Que... Acho que conseguem-se aguentar o suficiente para ficar no Top 6. Tem ganho no Lanzo Ball este ano. O ano passado também não tinha praticado. Exato. Então, por isso foram para os play-in. Não, eu acho que... Eu também estou confiante nos Bulls este ano. Não foram para os play-in, by the way. Os Chicago Bulls? Ou foram? Não, não, não. Ficamos em sexto. Ah, então os Raptors é ficaram em quinto. Ok, ok. E... Houve uma altura que estávamos com muitas lesões. Todas as equipas tiveram lesões. Eu acho que este ano... Temos muito mais débito do que tínhamos antes. Vamos buscar... André Drummond. E a Drummond e o Dragic. Que são bons jogadores de banco. E... Acho que nos vão ajudar muito. Porque ano passado estávamos muito fracos em termos de banco. Meu irmão disse que com uma cara séria, Drummond é uma ótima peça. Não é bom backup. Drummond não é bom backup. Fantasy MVP. É short. Ele é a start, at least. 20 e 20, pequeno. O último... O último... William do Drummond dela fazer aquele fake post-up do LeBron. Top 10 moments before disaster. No banho. Top 10 moments before disaster. Yeah. William, Tomalpa, o Drummond matou os Lakers. Big Penguin. Não, mas eu acho que ele é bom backup. Uma área que nós precisávamos era rebounding. Especialmente quando o Vucevic não estava em campo. E acho que... O Drummond vai ajudar muito aí. Mas calma. Então tu disseste quem é que tu tens fora, Sandy? Eu, os netos. Que vocês não disseram, yeah. Então tu tens o primeiro, os Sixers. Segundo, tens os Bucks. Terceiro. Não. Segundo, Miami. Segundo, Miami. Terceiro, Bucks. Estás muito high com os Miami, bro. Não, estás muito high mesmo. Mas acho que... Nem é por isso. Eu estou low nos Bucks. Por quê? Low management do Yanis. Eu acho que eles são meio... Normalmente as equipas, quando já ganharam, principalmente recentemente, não metem o mesmo tipo de esforço. Não metem o mesmo tipo de esforço na regular season. E eu acho que os Bucks são uma dessas equipas que não vai procurar tanto estar no primeiro lugar, segundo lugar. Isso são mais para as equipas que têm algo a provar. Mas, yeah, os Bucks são uma boa equipa em geral e é por isso que acho que vão chegar ao top 3, mas não vão... Não puseste os Warriors no top 2? Não. Pus no top 3. Ele está sem 40. Está sem 40. Está sem 40. Eu só acho que os Miami, bro, eles não têm muitas opções como algumas outras equipas. E, epa... They got random names que fazem bons jogos. Se eu tenho a sensação que vão ter... Na cena com os Miami, pode haver aquele jogo onde o Nick Struz, ou sei lá o nome dele, pode fazer tipo 20 e tal... É isso mesmo, pode fazer 20 e tal pontos e tu fica tipo, quem é essa tropa? E depois vai haver um outro jogo qualquer, onde o Okpala, ou sei lá o nome dele, vai te fazer boi de pontos. Bro, é o que eu estou a dizer. É muito difícil. Eles são imprevisíveis. Mas os Miami, é a mesma mistura de sempre. Tem bom treinador e tem peças boas suficientes para fazer coisas. E que têm mostrado que funcionam bem juntos. Para a regular season... Esta é a fórmula, tem a fórmula, tem a fórmula. Para a regular season, não precisam de muito. Sixers, todos os anos vêm querer provar qualquer coisa para depois, nos playoffs, ser o que ser. Então, acho que conseguem ficar em primeiro. Mas eu também, esse ano, em termos de regular season, eu não estou confiante nos Sixers, porque em bid, em bid, acho que vai ter, spoiler alert, vai ser a minha pick para a MVP. Porque acho que os Sixers vão ter muitas vitórias e o em bid vai ser a estrela da equipa. A Harden, acho que o Maxi pode ter um grande ano. O ano passado melhorou bastante o triplo. E acho que vai ser o jogador. Vai acabar por ser o segundo melhor jogador deles, mesmo acima do Harden. E acho que eles têm mais quem. Tem o Tobias Harris, que é overpaid. Mas acho que como jogador, se tens ele no teu starting five, não estás a dizer propriamente, tipo, poxa, tem o Tobias Harris. É um jogador, ok. É overpaid, mas ok. E depois tem, adicionaram o PJ Tucker. Que é um winning player, eu acho. Que faz o seu trabalho bem assim, raçudo, lança triplo dos cantos, ganha assim uns rebounds de vez em quando. Podes pôr a defender o melhor wing da outra equipa, ou melhor base mesmo, quer dizer, depende. Base não, mas o melhor wing, mesmo big guys. E acho que isso aí vai fazer diferença. Ok. Ok, ok. Mas eu não acredito assim tanto nos casos, nos Bulls, mas pronto, consigo entender. Só não consigo entender porque é que tu deixas os Nets fora do Big Six. Do Top Six. Por causa das outras equipas todas que odissem sair em cima. Bro, eu vou te dizer, vou te dizer. Se o Ben Simmons e o Royce União não estivessem indo para os Nets, até poderia estar contigo nessa, porque we all know que o KD e o Irving vão encontrar uma forma de faltar, sei lá quantos jogos. Mas, rapá, o Ben Simmons e o Royce União podem não ser ofensivamente grandes peças em termos de pontos, mas defensivamente trazem aquela vontade na equipa. Por exemplo, os... O Royce União até é bom choro. Exato. Já, ou seja, hoje tu vês um Ben Simmons a jogar com um Yannes. Antes é que ele vai já defender o Yannes, mas hoje tu tens alguém para ficar ali. Não vais pôr Nick Clexton ao pé do Yannes. E tens um bom corpo para pôr no Yannes. O Yannes tem dificuldades, porque o Ben Simmons sabe defender. Então, esse tipo de peças são úteis. Só que o grande problema do Ben Simmons é a pouca produtividade que ele tem de pontos. Mas isso pode melhorar nos finais. Bro, já estávamos a ver a falar isso há muito tempo. Não vai. Pode ser melhor. Não, tipo, não tá... Ouve, ouve, ouve. Ouve o maior ponto de vista. Não tá a falar que ele vai fazer 20 pontos por jogo. Não tá a dizer isso. Vou tá a dizer que ele agora, com esses dois jogadores, com o Irving e o KD, e principalmente com os dois jogadores, ele vai ter muita mais facilidade de ir para o sexto. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou se for lá, se está se impedindo. Ou não. Depende, mano. Depende muito conforme o jogador é... Eu digo, depende se é um jogador estranho, tem tudo para poder explodir, mas não exploda. Então, digamos, fica assim. Digamos assim. Eu só não concordo muito com os Nets fora. Do resto, consigo entender. Consigo entender. Então, basicamente, para Play-Ins, ficando já na East, Sandro, tu quem que tens, então, meus players? Tenho Atlanta, Knicks. Qual é o nome da outra equipa? Nets e Toronto. Os Knicks vão sair acima dos Raptors? Sem ordem, sem ordem. Ah, ok. Ah. Você denota. Estamos aqui a represent e tu queres aqui. Se fosse com ordem, eu diria Raptors, Knicks, Atlanta. Ok. Nets e depois Atlanta. Nets e desce. Não. Não é assim, se desrespecate. Não, não é. Acho que é muito respeitoso. Se fosse desrespecate, punha fora. Nem punha nos Play-In. Eu tenho Bulls, Cavs, Hawks e Washington. Washington, sim, senhor. Eu acho que os Washington Wizards vão ser melhores que os Knicks esse ano. Então, quem é que tu não tens? Ah, não tens os Knicks. Eu não acredito que os self-paw Knicks vão fazer alguma coisa esse ano. Vão levar esse ano. Vai distância. Eu não acredito que os self-paw Knicks vão fazer alguma coisa esse ano. Será que os Knicks são a equipa com mais left-handed players como starters? Self-paw Knicks. Mas eu consigo pôr os Hornets e os Detroit antes dos Wizards. Não, 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 não. É só até já para defender os Knicks. Os Hornets vão ter muito. Não, não, não. O Hornets tem consistentemente ficado no Play-In. Desculpe-lhe diz isto. Exato, mas não tem aparecido no draft um extra-draft chamado Villas. E eles também não tiveram melhor esse ano. E eu acho que isso tudo está melhor. Eles vão só dizer, man, vamos só mandar embora esses contratos. Talvez vão receber o contrato do Westbrook. Shout-out. Shout-out Michael Jordan. E, epa, vamos fazer aquele tank básico. Shutdown no Lamello. Inventar que o Lamello teve que ser operado por sei lá mais o quê. E segue. Este ano não está esperando. Mas acho que os Wizards têm uma melhor época com os Knicks. Acho que sim. Ah, como? Eu continuo a dizer que os Hawks... O people está todo entusiasmado pelos Hawks. Eu não estou assim tão vendido pelos Hawks. Não estou. Não estou vendido pelos Hawks. Dejante Murray, Trey Young... E, epa, eu também não sei porque... O maior problema dos Hawks era a defesa o ano passado. E eu acho que, sim, com o Murray, tu melhoras um bocado isso, mas... Não melhoras... Para teres, assim, normalmente, essas grandes mudanças em termos defensivos, tens que adicionar um big man. Esses é que têm o maior impacto defensivo. E, epa, eu acho que vão melhorar um bocado, mas... Epa, vamos ver, né? Já, porque, sinceramente, eu não estou a ver... Como é que se diz? Eu não estou a ver o... Não estou a ver o... O Murray... O Murray e o Trey Young a fazer já, tipo... Uma... Ou seja, um excelente combo... Que, tipo, vai melhorar significativamente. Porque é isso. Tipo, da boa forma como os Atlanta Hawks melhoraram. As outras equipas também melhoraram. Yeah. So, yeah. E, epa... É, play-in. Epa, esse é o play-in que nós temos, então. E da West. Da West. Terminando da West. Minnesota, New Orleans, Lakers, Portland. Os Lakers, eu estou a contar aqui, porque eu já estou a contar que os Lakers vão ter, assim, uma época turbulenta, vão ter... Tu vais! Tu vais! Vão ter lesões. Me estive, play-in. Tu vais. Yeah. Os Minnesota, eu acho que é a melhor equipa desse grupo. New Orleans. Eu estou aqui a fazer uma aposta. New Orleans. Acho que esse pode ser o ano deles de... Finally, take a leap. They're going to eat so much gumbo. Mas eu estou aberto que os Lakers podem muito bem ter top 6. Para ser honesto. Tudo depende de lesões. Eu estou a dizer. Os Suns vão para os play-in. E depois pôs os Portland simplesmente por causa do Lillard. Porque eu acho que os Sacramento são capazes de ter melhor equipa. Mas os Portland tem o Lillard. Por isso... Never count out choke man Lillard. É pá. Os Sacramento nunca vão ganhar nada. Infelizmente. É o Tottenham da NBA. E é o franchise de sempre. Mas o pior é que, tipo, ainda no futebol, é muito mais difícil tu vires, seres uma equipa podre e ficares uma equipa boa. Agora aqui no basquete, quantas oportunidades é que tu tens de draft um jogador melhor? Como tens mais cap space a coisa? Assinar jogadores melhores? Sim. Mas ninguém quer ir para o Sacramento. True. Mas também eles não andam a draft bem já há quantos anos? Não, mas eles escolheram bem esse ano. Escolheram bem esse ano. Escolheram quem? Keegan Murray. Atenção ao minuto. Keegan Murray é um bom jogador. É pá. Vamos ver. Ainda não sei muito. Você já sabe. Eu não sigo muito. College. E ganha o jogador, perde o jogador. E a pá, mas tudo está aí. Ganha o jogador, perde o jogador. Em vez de trocarem o Fox, trocaram o Halliburton. E o último grande jogador que eles fizeram draft foi o Halliburton. E foram trocar pelo Sabonis. É, nunca vão para a frente. Left-hand combo. Eu estava falando para fazer, são como o Knicks. Knicks ou do West? Não é, mas, olha. Mas vê, tipo, para mim... É uma filosofia. Para mim, para mim, serás... Porque temos que ser realistas. Lakers em sétimo. Oitavo, acho que vão ser os Suns. Nono, estou a pôr os New Orleans. E décimo, estou a pôr os Port-N-Show Lakers. Oitavo, não. Estou a dizer, os Suns não vão jogar nada esse ano. Estou a dizer. Nós estamos... Diz só uma coisa. Os Suns, no ano passado, no ano passado, ficaram em que lugar? Segundo. Segundo. Não. E esse ano? Foi segundo ou terceiro? E esse ano? Este ano ficou em oitavo. Não, não, não. O ano passado, quer dizer. O ano passado ficaram aqui? Segundo ou terceiro, né? Primeiro. Foi primeiro? Sim. Ficaram em primeiro. Ah, está bem. Mas ficaram em primeiro. Por isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é ficar em oitavo lugar. Está difícil. Depois, quando tu vires, oitavo lugar, tu vais desmentir. E o André vai desmentir. E o Sândio vai desmentir. E depois vão dizer. Ah, não. Porque tens que ver. Porque bonho, 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 bonho. Eu acho que a única chance deles ficarem nesse lugar onde estás a pôr, é se o Chris Paul ficar te lesionado da season toda. Ouve aqui em primeira mão. O Chris Paul este ano vai ser nada mais, nada menos que o Rondon do Sacramento Kings. Nada a ver. Chris Paul não é do quilo do Rondon. Rondon, jogador muito mais problemático. Eu estou a dizer que vai ter o rendimento. Vai ter o rendimento do Sacramento Kings Rondon. Não é possível. Não é possível, por quê? E não só. Eu acho que esse ano o Bridges vai ter um limite. Mano, eu só não vejo Sândio esse ano a serem tudo isso, mano. Mas, como você disse. E não vai ser o top 6. Eles não vão ser o top 6, mano. Eles vão ser o top 6. Eu estaria disposto a dar lock nos Sândio top 6. Eu estaria disposto a dar lock nos Sândio post play-in. Facilmente. Nada. Não, não, tá bom. Uma equipe que não mudou. Mano, o problema não é esse. O que mudou não foram os jogadores. O que mudou foram as ganas. Então, não acho. Não acho. Não acho. Sândio, o teu esputo é play-in em ti. Medesora, New Orleans, Lakers, Portland. Mesmo com o André. Pô, Sérgio, vai lá que lixaria. Eu aqui ia falar dos Sândio. Tens os Sândio a final em cima, pá. Eu já tinha dito. Muito triste contigo, pá. Sândio está em quinto. Muito triste. Eu junto. Eu vou me aliar a ti. E tu pões os Sândio aí para você. Quinto é aceitável. Porque os Sândio eu também acho que vão ter um drop. Porque quando passar, eles ganharam o quê? 60 jogos. Eles vão ser o Liverpool da NBA. Ou isso. Mesmo eles tendo um drop. Vamos dizer que tem um drop muito grande de 14 wins. Isso ainda são o quê? 40 e... 46 wins. Isso ainda dá top 6. Ou não. 46 wins. Não, dá sim. Bem. O ano passado, o sexto lugar teve 40 wins. 48. Estou a ir ver. Vê lá. Os Sândios tiveram 64. Então, mano. Esse ano... Não está sexto lugar. Não, mas... 64 menos 14... É 50. Quer dizer que ainda ficavam em quinto. E ainda ficavam em quinto. Mas vão ter mais. Vão ter mais. O quarto. Falaste nisso desse episódio. Tu vais. Vais desmentir. Tu vais. Mas, sábio, vai. Tu disseste aí. Então, acho que essas são os play-ins que nós vamos ter. Eu não acho que os Sândios vão ser isso tudo. Acho que os Menaçora vão surpreender. Os Lakers estão a pôr no play-in. Porque temos que ser realistas. Mas, Deus é grande. Pai, Altíssimo. E o LeBron James e o AD vão ter rendimento. Vão estar saudáveis. O corpo, o músculo desses homens vai estar tão saudável. Que vão fazer certos homens deste podcast desmentirem. O corpo, o músculo desses homens vai estar tão saudável. O corpo, o músculo desses homens vai estar tão saudável.